E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e tô aqui com um vídeo, assim, super importante hoje. É um doze, é o primeiro de uma série que a gente vai fazer, que a gente vai fazer aí um estudo de obra da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Pois é, quem diria? Vamos falar sobre esse livro, sobre essa obra extremamente importante, extremamente complexa. O objetivo aqui é tornar didático, tornar essa obra mais acessível pra gente, pra vocês, pra mim também, porque enquanto eu vou fazendo isso, ela vai se tornando acessível pra mim também. Coloquei até uma roupinha mais bonitinha hoje aqui pra fazer esse vídeo, porque, ó, a cabeça tá explodindo. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque tem muito conteúdo aqui, tá tendo vídeo quase todo dia, e, olha só, vamos falar de Hegel. Vamos lá, então, começar. Antes, eu quero expor algumas questões. Essa obra foi publicada em 1807, né, pelo George Willem Friedrich Hegel. Eu tenho as minhas anotações aqui, eu tenho algumas coisas importantes pra falar pra vocês. E ela é uma importante, uma baita de uma obra super importante, que debate principalmente a relação entre a formação da nossa consciência com a realidade. Qual que é a relação? Você sabe que o Hegel é o cara da dialética, dialética hegeliana. A gente vai entender como que a gente vai chegar lá. Eu garanto a vocês que tá de forma muito didática. Por quê? Eu acho que isso é muito importante, isso a gente vai falar aqui. Eu tô lendo essa obra pelo Kindle, já tem algum tempo, já tem mais de um mês já que eu tô lendo essa obra aqui pelo Kindle. Eu vou até fazer um vídeo que muitas pessoas me perguntam sobre como que eu consigo ter esses entendimentos, como que eu consigo chegar, como que eu consigo estudar. Eu vou fazer um vídeo sobre, de maneira geral. Essa obra, ela é bem complexa, ela é muito difícil. Quando você fala em Hegel, o pessoal já começa a falar, nossa, Hegel buga, buga, buga. O objetivo é a gente dar essa desbugada na cabeça. É a gente transformar Hegel de maneira acessível. Então, eu tenho textos que eu preparei. Tem dias que eu tenho preparado, na verdade, semanas que eu tenho preparado esse conteúdo pra vocês. Aí você fala assim, poxa, mas hoje você vai falar só da parte introdutória, mas já tem um monte de citação hoje. E a parte introdutória, não se enganem, é onde você tem elementos fundamentais pra entender a obra toda de Hegel. É aqui que a gente vai trabalhar com conceitos extremamente importantes. Eu já trouxe um pra vocês, do que se trata a fenomenologia do espírito. Se trata da relação entre consciência e realidade. Essa questão dialética. Então, é muito complexo pra muitas pessoas. Pra mim também é muito complexo. E eu acho que ao mesmo tempo que eu vou preparando, eu também vou aprendendo, eu vou conhecendo algo que é bem difícil. A gente passou por uma experiência semelhante ao estudar, por exemplo, Kant. Quando a gente falou da crítica da razão pura, eu fiz uns quatro ou cinco vídeos de estudo de obra. Foi super importante pra mim, acho que foi importante pra muita gente, também, porque a gente tentou desmistificar a obra. Apesar de ser difícil. A própria obra do Hegel, A Fenomenologia do Espírito, eu tô apontando pra cá, porque é aqui que eu fiz minhas anotações e citações que eu lerei pra vocês. A própria obra do Hegel é uma obra que foi até considerada uma obra oculta no seu período, lá do século XVIII, século XIX, na verdade. que até mesmo grandes filósofos da época tinham certa dificuldade de entender a maneira com que Hegel escrevia. e esse é um grande desafio. Porque a essência do que ele escrevia talvez fosse muito mais tranquilo de se entender, mas a forma, a aparência era muito complicada. E ele trabalha isso, inclusive, na obra, tá? Não sobre ele, né? Mas olha só, então é interessante a gente pensar, aqui, inclusive, vai dar pra gente entender, não é o assunto desse vídeo, mas vai dar pra gente entender, a um determinado momento, quando a gente for passando, o porquê que Marx foi um jovem hegeliano, porquê que Marx, Karl Marx, materialista, bebeu na fonte de Hegel. Vai dar pra entender. Eu peço também, nesse momento, a gente já vai partir pra primeira citação, o que vocês me ajudam, inclusive, na divulgação desse conteúdo, eu não sei se o próximo vai sair semana que vem, porque, como eu falei pra vocês, demanda muito estudo, eu não sei se o próximo vai sair na semana que vem, na semana que vem é feriado e tal, mas me ajudem na divulgação, curtindo esse vídeo, o engajamento é muito importante, e um comentário, qualquer comentário que você faça, carinhoso, um comentário de incentivo, ou uma crítica construtiva, ajuda demais, tá bom? Eu não sei qual tamanho será esse vídeo também. Mas eu tô super empolgado, eu acabei de escrever o último parágrafo desse texto, tem mais outra coisa pra falar também importante. Eu acabei de escrever o último parágrafo desse texto, e falei, eu já preciso gravar. Por que que eu já preciso gravar? Porque tá fresco. Porque senão, é legal que fica uma obra, fica um trabalho aqui, um estudo, registrado pelo YouTube, registrado pra vocês. Eu pretendo pegar todos os textos que a gente for fazendo da obra, da fenomenologia, eu li no Kindle, acho que ficou muito mais fácil pra mim, pra poder fazer as anotações, mas eu vou deixar na descrição qualquer fonte que eu utilizar, eu deixo na descrição pra vocês, tá? É claro que a fonte principal é a Fenomenologia do Espírito, é a obra do Hegel, mas tudo que eu puder usar, por exemplo, de recurso, pra poder entender melhor Hegel, eu deixo aqui, pra ajudar vocês. e eu pretendo depois pegar todos esses textos que eu produzi, depois que a gente terminar esses estudos de obra, e fazer um material em PDF pra vocês, sabe? Dessa forma didática. Querem? Deixem nos comentários e me ajudem, porque só com o incentivo de vocês eu posso pensar. Ó, vai rolar de fazer o próximo vídeo. A primeira citação, que é sobre isso mesmo, sobre entender essa relação dialética entre consciência e realidade. Olha só, abre aspas aí pro Hegel. Segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa, já entramos em assuntos importantes, coisa é o objeto de estudo, ou seja, a coisa, tá? Estamos falando basicamente do objeto de estudo. Necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer. Antes de falar da realidade, o objeto de estudo, você precisa primeiro pôr-se de acordo com o conhecer. O que é o conhecer? De onde vem esse conhecimento? O qual se considera um instrumento, olha só, com que se domina o absoluto. Com que se domina, considera-se um instrumento que se domina a verdade. Será que existe a verdade? Será que essa verdade é tão acessível assim pra Hegel? Ou um meio através do qual o absoluto é contemplado? Então a primeira citação aí pra vocês, que antes da gente saber da realidade, é preciso entender o conhecimento, a consciência. E aí começa um pouco mais da complexidade. O Hegel, ele diz pra gente que esse instrumento nosso, que é a nossa forma de conhecer, é o método, estendo um instrumento, ele fala muito em instrumento, é o método. A nossa forma de conhecer, ele não altera a coisa, ele não altera a realidade, o objeto de estudo. Só conhecer não altera. Se esse nosso instrumento, ele for colocado de maneira passiva, só conhecer, você não altera a realidade. Tá bom? Isso é um ponto importante. Mas aí, ele diz pra gente que se a gente começar a tentar compreender, olha só, a gente começar a tentar compreender a atuação real desse nosso método, ou a atuação real desse nosso instrumento, aprofundar mais no que que é o nosso conhecimento, a gente pode sim chegar a entender a realidade. Se a gente começar a compreender a nossa consciência, a gente pode sim chegar a entender de fato o que é a realidade. Porque só buscar conhecimento não altera a realidade. Você não vai, dificilmente você vai, sabe, alterar. Mas se você começa a entender o que que é o conhecimento, buscar essa consciência, entender o que que é essa consciência, você pode chegar a conhecer sim mais a fundo essa realidade. Só que pro Hegel, esse nosso esforço é em vão. É em vão. porque você vai entender como que é o conhecimento, você vai entender a realidade, só que ela vai se apresentar pra você exatamente como ela sempre foi antes da gente ter esse esforço. Você não alterou ela. Não alterou. Você não fez, você não promoveu essa dialética. Você não alterou ela. Porque, ó, eu entendi a consciência, entendi como que eu consigo chegar lá, entendi a realidade, só que eu não alterei. Eu foquei no conhecimento e não alterei essa realidade. Ela tá do mesmo jeito como antes. E aí, gente, para o Hegel, quando a gente consegue, de fato, alterar essa realidade, se a gente consegue alterar essa coisa, na verdade, ele usa o termo coisa, coisa sempre com C maiúsculo, ela chega para nós não como a verdade em si. Ela chega para nós como uma verdade nossa. Olha só, você alterou a realidade. Então, ela é uma verdade pra você. Mas ela não é uma verdade em si para ela. Não é a verdade dela. Ela é a verdade pra você. Então, olha a relação aí que a gente tá falando. Vou recapitular. Conhecer passivamente não altera a realidade. Certo? Conhecer passivamente não altera a realidade. Mas buscar aprofundar nesse seu conhecimento, entender como esse instrumento funciona, faz você compreender melhor a realidade. Só que ela também não se altera. Ela fica como antes. Certo? Ela fica como antes. Agora, se você conseguir alterar essa realidade de alguma forma, e aí o Hegel vai falar isso pra gente mais pra frente, se você consegue alterar, ela vira uma verdade pra você. É uma consciência para si, pra você, mas não dela. Se alterou a natureza dela. Citação pra vocês. Tô com o nariz um pouco alérgico, tá? Abre aspas aí pra Hegel novamente. Se o conhecer é um instrumento para apoderar-se da essência absoluta, logo se suspeita que a aplicação de um instrumento não deixa a coisa tal como é para si, mas como ele traga, mas com ele traga a conformação da alteração. Se você conseguiu, então, entender a essência absoluta, você trouxe, suspeita que a aplicação de um instrumento não deixa a coisa tal como é para si, mas com ele traga a conformação da alteração. Se alterou. Ou seja, ou então, o conhecimento não é instrumento de nossa atividade, mas de certa maneira um meio passivo através do qual a luz da verdade chega a nós. Nesse caso, também não recebemos a verdade como é em si, mas como é nesse meio através dela. Ou seja, quando a gente conhece, segundo Hegel, nós estamos conhecendo para si, para a gente, mas não como ela de fato é, essa coisa, a realidade. E aí o Hegel, vocês estão percebendo que ele está jogando a gente numa sinuca de bico. O Hegel está jogando a gente, levantando uma problemática. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque quando você conhece, você começa a entender, sabe, essa problemática, você sabe que, como que os filósofos resolveram isso? Como que a gente vai resolver isso? Eu, eu jamais, eu não sou um filósofo, mas vamos lá, eu sou um professor, vamos lá. Ele alerta também para a gente aqui, ele faz um alerta que ele fala também sobre o medo de errar nesse processo de conhecimento. Ele fala do temor, ele nos alerta sobre o temor do erro, que para ele, para o Hegel, o medo de errar já é o próprio erro. Isso prejudica a ciência, isso prejudica a busca por uma verdade. Medo de errar já é o próprio erro. e isso nos afasta cada vez mais do conhecimento, faz um afastamento, isso faz a gente afastar. Busca por conhecimento de realidade, instrumento de coisa, porque a gente tem medo, a gente tem medo de errar. Então, para o Hegel, ele vai chamar isso de medo da verdade. Nós temos o medo da verdade. Abre aspas novamente, vamos ver o que ele cita sobre isso. O temor de errar introduz uma desconfiança na ciência, que sem tais escrúpulos se entrega espontaneamente à sua tarefa e conhece efetivamente. Entretanto, deveria ser levada em conta a posição inversa, porque não cuidar de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança, a gente tem que desconfiar da própria desconfiança. e não temer que esse temor de errar já seja o próprio erro. Então, ele fala, a gente tem medo de errar, a gente precisa superar, a gente precisa desconfiar, ou quando ele fala desconfiar da desconfiança, é a gente investigar essa própria desconfiança. A gente não tem que ter medo de errar. De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa na base das suas precauções e consequências. Então, ele fala assim que pressupõe que tem alguma coisa nas bases das precauções e consequências. Isso tem um efeito, isso vai te dar um efeito. Esse medo de errar vai te trazer um resultado que não era, talvez, o resultado desejado. Verdade que deveria antes ser examinada. Agora, um ponto muito importante e central na obra de Hegel é a relação do em si para si. Vamos tentar compreender o que ele fala quando ele diz em si para si. o Hegel, ele diz para a gente que para a gente averiguar, para a gente entender, a gente precisa levar em conta a essência das coisas. Existem dois pontos importantes aqui. Um ponto é o que é a aparência, esse é um debate que já foi feito muito na filosofia, e um outro ponto é o que é a essência. Certo? Muitas vezes quando a gente conhece, a gente conhece, vai, 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 tem um instrumento averiguar, pesquisar, buscar conhecer o objeto que é uma, a nossa finalidade, a realidade, a gente fica só na aparência. A gente conhece a aparência. Mas e a essência? A essência não. É mais difícil. Então a gente consegue entender a aparência. A carapaça, a carcaça, a carpaça, carcaça, desculpe, a carcaça, o entorno. Mas e a essência? E a essência? Então, às vezes a gente pega através do nosso instrumento, do nosso conhecimento, a gente tem uma realidade, a gente consegue conhecer para si. Conhecer aquilo, mas para mim, para você. Será que aquilo de fato é a essência da coisa? Aquilo se torna uma nova realidade. Quando você conhece, se torna uma realidade. Mas é uma realidade para si. que você construiu a partir dali. Mas não é a essência verdadeira e absoluta das coisas. Compreenderam? Então, para ele, o Hegel, ele chama esse estágio de conhecer de uma forma mais geral. A carcaça, a aparência. Ele chama isso de consciência natural. Exemplos muito interessantes, exemplos muito importantes aqui para a gente falar sobre essa questão da consciência natural. Vamos lembrar, então, já que eu citei Marx aí no começo do vídeo, vamos falar de Marx. Qual que é a realidade de Marx do século XIX? Marx, a gente costuma dizer, por exemplo, Marx foi um jovem hegeliano. Ele bebeu muito na fonte de Hegel. Apesar de, ao longo do tempo, do amadurecimento das ideias de Marx, ele fez críticas a Hegel. Mas ele bebeu na fonte. Hegel é importante para Marx. Acho que é muito interessante que vocês saibam disso. É muito importante que vocês saibam disso. Marx buscou aprofundar, sair dessa consciência natural sobre o capitalismo no século XIX. É por isso que, quando você entra, por exemplo, numa aula de sociologia, você vai estudar lá a introdução aos princípios e tal. Tem uma sirene aí fora. Deve ser almoço de algum lugar e tal. Quando você vai conhecer sobre... Acho que isso não era proibido ter? Enfim. Quando você vai conhecer, estudar sobre Marx, lá no começo, uma das primeiras coisas que você escuta foi Marx elaborou mais uma crítica ao capitalismo, ao qual ele conhecia a fundo e vivia, do que o socialismo. A gente sabe que o pouco que Marx falou ou tentou elaborar um socialismo foi na crítica ao programa de Gota. e ele fala muito pouco ainda. Então, assim, como é que vocês falam de socialismo Marx? Existem marxistas. Existe uma teoria que se cria em cima de Marx. Então, vamos pensar. O Marx tentou sair desse estágio de consciência natural e conhecer a fundo o capitalismo. Conhecer a fundo. Ele entendeu qual que é a relação entre os meios de produção, os detentores desse meio de produção, as relações de Estado. Isso... Ah, que bonito. Se você olhar o capitalismo, eu estou falando isso porque a gente precisa ter um exemplo interessante para compreender o que Hegel está falando. Quando você compreende esse capitalismo, você olha esse capitalismo por fora, é maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Olha só que lindo. Olha só o microfone. Olha só essa câmera que eu tenho. Olha só essa câmera que eu tenho. Essa câmera que eu tenho é um recém-lançamento. Não é mais lançamento, mas era um lançamento uns dois anos atrás. Nossa, que lindo o capitalismo. Que bacana. Eu tive condições de comprar. Duras penas, mas consegui investir no trabalho aqui. Será que todo mundo tem essa condição? Enquanto o Woody respondeu. Não. Foi o Han que respondeu. Meu cachorrinho. Não tem essa condição. Na verdade, a maioria não tem essa condição. na verdade, existe um conceito lá que Marx vai falar chamado de fetichismo da mercadoria. Não vou ficar mexendo no microfone não. Vai dar. Que fala, ó, você tem um produto pronto, mas você consegue lembrar, você consegue fazer uma volta ao passado desse produto e ver o quanto as pessoas foram exploradas e ganharam centavos por semana pra poder esse microfone chegar na sua mão e mostrar esse capitalismo lindo, estético, bonito, essa carcaça, agora eu falei certo, essa carcaça, você consegue fazer esse exercício e saber que teve gente que suou pra caramba e que não teve, não teve, que certamente passou por problemas alimentares, insegurança alimentar, em qualquer outro lugar do mundo, com essa divisão internacional do trabalho, pra poder ter esse equipamento aqui? Marx foi a fundo. Ele tentou chegar, ele saiu só da análise da estética visual do capitalismo, que é lindo, olha essas construções, que estrutura, e foi ver a vida do trabalhador. Então ele saiu desse estágio de consciência natural e foi pra frente. Eu tô dando um exemplo de Marx, mas pra vocês entenderem, Hegel, compreenderam? Foi a frente. Será que aquele que vê pelo ponto de vista, por exemplo, do capitalismo, aquele que olha pelo ponto de vista só do capitalismo, aquele que só olha para o dono da indústria, que tem uma vida chique, e não vê a realidade na casa do trabalhador, a condição de transporte do trabalhador, a condição socioeconômica, alimentar, será que esse consegue ter uma verdade absoluta do fato? Não. Ele está nesse conceito de consciência natural. Ele vê só ali. Compreenderam? Bom, acho que falei bem disso. Vamos agora então para a citação do Hegel. A consciência natural, abre aspas aí, a consciência natural vai mostrar-se como sendo apenas conceito do saber, ou saber não real, olha lá, mas enquanto se torna imediatamente por saber real, esse caminho tem para ela significação negativa, o que é a realização do conceito vale para ela antes como perda de si mesma, já que nesse caminho perde a sua verdade. Por isso, esse caminho pode ser considerado caminho da dúvida, ou com mais propriedade, caminho do desespero, pois nele não ocorre o que costuma entender por dúvida. Um vacilar nessa ou naquela pretensa verdade, seguindo de um conveniente desvanecer de novo da dúvida e um regresso àquela verdade de forma que, no fim, a coisa seja tomada como era antes. Então, é o cuidado que ele fala. Quando você só conhece o geral, essa consciência natural, você tem que tomar muito cuidado com o erro. Um desvanecer pode fazer com que você volte para estaca zero, porque você não está aprofundando nesse conhecimento. Compreenderam? É isso que o Hegel está falando. É essa relação de conhecimento e realidade. E ele segue, porque, então, ele fala assim, quando a gente tem a consciência de um objeto, a gente consegue compreender, a gente não deve trazer, por exemplo, conosco, padrões de medidas para poder fazer comparações, pois assim, a gente, quando a gente não faz isso, a gente consegue considerar a coisa como ela é, em si e para si. Mas quando a gente começa a colocar padrões, segundo o Hegel, a gente está transformando essa coisa. Ela acaba se tornando, como eu já falei para vocês, uma consciência para si, você transformou, agora eu entendi a verdade dessa consciência. Mas, para essa coisa, para a coisa, a consciência é outra. A verdade é outra. Você modificou. Olha a citação, é a nossa citação final, que eu acho que já deu para entender bem aqui o conceito introdutório de Hegel. E é uma citação grande que eu trouxe para vocês aqui, eu faço questão de falar e a gente vai comentando. Com isso, vem a ser para as consciências o que antes era o em si não é em si. Hegel, inclusive, abre um parênteses, Hegel às vezes confunde muita gente porque ele fala muito isso. É a obra dele, é o foco dele. E aí a leitura fica muito difícil, então vou ler de novo. Como isso, com isso, vem a ser para a consciência o que antes era em si não é em si. Ou seja, só é em si para ela. Quando descobre, portanto, a consciência em seu objeto que o seu saber não lhe corresponde, você soube sobre um objeto. Você soube. Mas será que corresponde de fato a consciência do objeto em si? Tampouco o objeto se mantém firme. Quer dizer, a medida do exame, que é esse processo, o exame, ele está falando do exame, de entender, se modifica quando o objeto cujo padrão deveria ser fica reprovado no exame. O exame não é só um exame do saber, mas também de seu padrão de medida. Esse movimento dialético atenção, que o Hegel falou em dialética para a gente, que a consciência exercita em si mesma de tentar entender a consciência do objeto, de tentar entender o objeto, tanto em seu saber como em seu objeto, enquanto dele surge um novo objeto verdadeiro para a consciência, é justamente o que se chama de experiência. Ponto extremamente importante de Hegel aqui, experiência. Então, olha só, o Hegel, a dialética Hegeliana é, só para a gente entender também uma linha introdutória aqui, há uma consciência sobre algo, e quando essa consciência entra em contato com também outras consciências sobre algo, você tem o processo de experiência, tese, antítese, síntese. Isso vai gerando, vai fazendo a mudar essa realidade. Só que lembra, no conceito de Hegel, mudou para quem? Para si, para você, mas a realidade, o objeto, que é o que ele está falando, ele tem a sua consciência em si, ela é outra coisa. Aí você fala, nossa, na verdade eu mudei, eu transformei essa verdade. Em relação a isso, em relação a isso, no processo acima, considerado, há ainda que ressaltar um momento por meio do qual será lançado nova luz sobre o aspecto científico da exposição que vem a seguir. Atenção, a consciência sabe algo, esse objeto é a essência ou o em si. é uma verdade, mas é também o em si para a consciência. Opa, então é uma questão dualista aqui, né? Com isso, entra em cena a ambiguidade desse verdadeiro. Vemos que a consciência tem agora dois objetos, um para, um, dois objetos, um, o primeiro em si, o segundo, o ser para ela desse em si. Então agora temos duas realidades aí. Esse último parece de início apenas a reflexão da consciência sobre si mesma. Uma representação não de um objeto, mas apenas de seu saber do primeiro objeto. É o que você sabe sobre ele, mas será que é a realidade sobre ele? Só que, como foi antes mostrado, o primeiro objeto se altera ali para a consciência. Opa, esse objeto se altera. Olha o processo de experiência. Deixa de ser o em si e se torna para ela um objeto tal que só para a consciência é o em si. é o processo dialético de experiência que faz a realidade segundo Hegel. Então, só para recapitular aqui, porque eu acho que essa citação talvez seja a mais importante para a gente aqui. Deixa eu só ajeitar o negócio. Aqui eu coloquei, escrevi uma palavra errada, mas para vocês vai sair direitinho. O que o Hegel disse aqui para a gente que é muito importante? Então é isso. A realidade sobre, a consciência sobre, o objeto, a realidade. Existe uma realidade. Você vai buscar essa realidade, mas você acaba tendo uma consciência sobre essa realidade, sobre esse objeto. E aí se passa a ter um processo de ambiguidade. O que realmente é e o que realmente você sabe sobre. Eu acho que ficou bem claro, não ficou? Acho que ficou bem interessante. Estou até empolgado aqui. Ficou bem claro. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Os textos todos, eu não vou disponibilizar agora para vocês. Eles estão aqui nas tarjas, mas eu vou fazer logicamente um final, um material para vocês à medida que a gente for fazendo. Se vocês quiserem para entender melhor Hegel, aí lembra, volta aqui na nossa aulinha. Tá bom? Estou muito feliz e quero que vocês deixem nos comentários, por favor, porque é muito importante para mim. É muito importante para a gente que a gente continue fazendo esse trabalho. tá bom? Amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! E aí